Música Tá tudo certo, tudo certo, fala galera do ClodoNinja, tudo beleza com vocês? Estamos aqui com mais um rumo ao Generalíssimo galera E hoje a gente vai fazer um polígono Team Deathmatch pra rankings altos Eu coloquei aqui até o Generalíssimo, vou catar meu controle Porque agora eu vou me fuder Nossa, jogar com o Generalíssimo é uma beleza, hein cara Iniciar essa parada aqui, copiar o link Cola mais Bora jogar então Vou participar no Team Vermelho, né Porque eu sempre gosto de colar uns times vermelhinhos Porque eu adoro a cor vermelha E vocês me desculpem se minha qualidade de áudio está uma bosta Por causa desse microfone headset terrível que eu acabei comprando Faz tempo que eu falei, não faz tempo Eu falei esses dias pra vocês Que tal uma merda Esse headset Nossa, caralho Entrou generalíssimo Nossa, tem dois generalíssimos no time dos caras, mano Legal a vida, a vida é bela, a vida é linda Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou... Uh, matei Fui aqui, viado Fui aqui, viado Fui aqui, viado Vai, vai, vai Dá um splashzinho aí, viado Opa Deixa eu passar aqui Aí, Cidinho aqui, ó Mata ela, mata ela Mata o papai Mata o papai Nossa Matou papai Pega leve Pega leve o que, mano? Eu não tô jogando Nossa, generalíssimo ali com... Ah, não Mata o papai Felipe Smith No seu cu Samu Ai, 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 ai Nossa, mano Eu não vou durar não, cê é louco Ai, não dá pra se for aqui Matei Deixa de sumir a carcaça Matei Não matei Uh, não morre, viado Levou dois full tiros de... Ai Ai Nossa, esse mamutão aqui vai ser um problema geral, velho Mamutão é muito forte Ainda, nossa Tá usando drugs ainda Mamutão com drugs Eu tô pensando em trocar, velho Até pensando em trocar O meu... É porque o mapa é pequeno, né, em si Então não faz mal Mamutão nas drugs É o que há Não tem como, velho Nossa, mamutão com dano... Nossa Com dano duplo Blindagem dupla É o caô, viado Ali, ó Ah, não dá Não dá pra pegar Ah, é Tem uns salves, né Bom, um salve aí pra Master Cool É... Brissani Juan Games TJ Eita Se eu vou morrer É o... Jliss Ah, não, não, não Não, não Vou usar pra aqui Que não tem como, não Ah, framelão Nossa, eu usei o reparo ainda Eu morri Jliss Dragon Ball 532 Detona Noob Lucas Generalíssimo Alessandre Pen 1 Paulo Spider Invisible XTS Jonatas Drums Drums Ganhador da Guerra Vini Matador Dunk Destroyer E Hunter Immortal Um abraço Um salve Delicioso Pra todo mundo Que tá aqui Participando das Rank Autos, tá Ih, meu Deus Ah, lá no Quinto dos Inferno Vai, mata Mata o papai Puta merda Ih Mata o papai Cara, eu tô pensando em pegar esse mamute Mamute é muito bom, cara Mamute é ridículo de bom Olha lá No meio do nada O cara tá levando o tiro de todo mundo E simplesmente não morre Ainda mais com Armadura dupla Nossa, é muito ridículo, cara É muito ridículo mesmo Peguei Apesar que nesse mapa é curto É pequeno, né Então, bora dar um tiro aqui do lado Mapa pequenininho assim é de boa Pra jogar de mamute, né Mas no mapa grande Apesar, galera Que mamute é M3 Se você buffar tudo Tipo O speed dele Se você buffar o speed dele Até no máximo Ele fica muito bom Ele não fica Nossa, ridiculamente lento Ele fica bom até Dá pra chegar nos lugares, tá ligado? Não é muito lento É como se fosse um Viking M1, tá ligado? M0, na verdade M1 ainda não Mas um Viking M0 tem o que? 6 pontos ou alguma coisa de velocidade? Não é tão ruim Dá pra chegar nos lugares Ainda mais com essa blindagem Ridícula do mamute É muito foda, velho Olha lá, você tá vendo? O cara simplesmente Leva dano Até querer Não importa O cara vai levar dano Até o talo Não vai morrer, entendeu? Capaz esse cara aqui Matar eu ainda Ai, nossa Ai, não O cara Por quê? Senhor Nossa, olha o dano Desse gêmeos, velho Eu não devia ter usado drugs agora Vem, Caicida Vem, Caicida Thanks Nossa, a gente tá ganhando ainda Caramba Ah tá Chola mais Morreu Aí É Blindagem dupla Beleza Cara, quando eu pegar Meu Viking M4 Aí o bagulho vai ficar da hora O VKM4, viado É o meu plano, tá ligado? Ai, o Elis Tanda colocou Piscidinha Ai, não vem Nossa, gemelão Vai pro canto Vai pro canto, viado Vem ver Estou dezessete É dezesseis Oito agora Caralho Caralho, velho Vou ficar aqui um pouco Ai, acertei Eu tô conseguindo matar um pouco Por quê? Acerta, mano Eu tô conseguindo matar um pouco Por quê? Porque a minha trovão Tá M4, né, velho Por isso que eu tô conseguindo Matar um pouco Mas eu tô morrendo Eu tô morrendo de boa Por causa que O meu Viking tá M2 ainda Tá muito fraco Tá levando muito pau, velho Nossa, olha só Vai lá, vai lá Vai, mata ele Mata o papai Mata o papai Ai, mata o papai Mata o papai Mata o papai Mata o papai Não sei quem mata ele Fuck Mata o papai Nossa, olha como que é forte Esse Flame Bird Esse Fire Bird, na verdade Puta que me pariu Esse Fire Bird é muito forte, mano Foda-se Fire Bird é muito forte Eles devem diminuir um pouco O dano dele, mano Não dá Tá muito ridículo Ah, não tem passagem aqui Tomei no cu Vou tentar me matar aqui Pra não dar kill pra ele Boa Boa Ué Puta que verbo Fire Bird OP Tomando o cu Comprar Ah, é o que você acaba comprando Acaba levando patch, né Aí, M3 Não deixa, não deixa, não deixa Não deixa, não deixa Ah, ele tá dando lag Não vou matar alguém que tá com lag, né Nossa senhora O cara aguentou três tiros com doble damage, M4 Meu Deus Eu preciso daquela Daquela pintura, cara Que a pintura é Nossa, uma delícia Colocar ela no M4 Fica muito foda Falou, mano A gente vai continuar nessa conta Ou vai criar outra Não, mano Vou continuar nessa Não tem pra que eu criar outra Nossa Vou continuar nessa mesmo Esse Cara aqui tá muito forte Vai nele Nossa, a Mine não pegou A Mine não pegou Ué Ah, eu tô atirando, viado Nossa Ah, velho Matei Aí, Sida Nossa, Sida Ele se matou Ô, Jamelão Nossa, que bug louco Você viu? Catou a parede Ainda passou Eu tô com mil já De dano duplo Só Na verdade Tava com mil e setenta Ontem Gastei setenta, viado Ai, vai dar Sai daí Como que os caras Tão apanhando pra Vulcan Não, na moralzinha Na moralzinha Na sinceridade, galera A Vulcan não tá bom Nesse jogo ainda Tem que dar A tomar um buff Porque tá com pouca Pouco dano, né Tá muito pouco E quando eu vou fazer As lives, cara Putz, boa Boa pergunta Não sei, mano Vai Mata o papai Mata o papai Ali, ali Shift Mata o papai Cuidado Tem shaft ali, viado Ah, não vai dar Ah, o recorchete dele Tá na M4 Por isso Ah, viado Tô sem reparo Não dá pra usar, não Eu não vou mais usar drugs Por quê? Porque eu tenho que Economizar essas drugs Pra upar de level Aqui é uma batalha pra Ganhar Não pra ganhar Uma batalha de Força mesmo Porque tem muita gente Forte aqui Então é melhor não Ficar usando tantas drugs, não Que morre fácil, entendeu? Daí é melhor nem usar Ou pode crer, né Vai acabar Ah, viado Ah, viado Viu o CTF? Tá Então é isso aí Galera Ficamos por aqui Com essa partida Do... Nossa, quanto que eu fiquei? Eu até nem vi Acho que era 29, né? Ficamos por aqui Com essa partida Espero que vocês tenham gostado Da partida dos ranks altos Que PQP Vamos ver Eu completei essa daqui Catei Nossa, olha que merda Que veio pra mim, velho Pegar uma caixa dourada Nossa Que missão lixo Filho da mãe Eu não quero gastar cristal Pra mudar essa missão Mas... Catar caixa dourada Não é... Ganhar experiência No modo control point Piorou Piorou Eu não... Eu detesto caixa dourada, velho Na moral Vamos ver minha freaking garagem Não tem nada, né? Pra variar Kit de suplementos 100 de cada New 100 New 100 de cada Nossa Se eu tivesse grana Eu comprava Mas... Whatever Bom, galera Vou ficando por aqui Com esse episódio Então espero que vocês Tenham gostado aí do vídeo Caso tenham gostado Não esqueçam do like aí Pra ajudar o Ninja Na divulgação, beleza? Vou ficando por aqui Então Logo mais Eu vou comentar também Sobre aquela atualização Que teve Não atualização Mas... Assim... O... O campeonato, né? Entre aspas, digamos Que vai ter do Mr. Tank Online, né? E... Eu vou participar Espero que eu consiga Ganhar dessa vez, né? Porque da última vez Eu não sei Porque eu não fui aceito Whatever Vou ficando por aqui então, galera Espero que vocês tenham gostado aí Muito beijundinhas Até a próxima Valeu Falou